Eu sou o rei dos terrenos Ai! Nossa, que susto que você me deu! Ai, para de reclamar, me acorde, me queimei! Peraí, eu vou pegar manteiga! Manteiga, Inesita, você quer fazer o quê? Fritar o meu braço? Primeiro socorso pra queimadura é água fria, água fria! Vai, corre! Deixa eu dar uma olhada nisso. Não, 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 que você vai me machucar. Por um acaso eu já te machuquei alguma vez? Ah, vai servir. Pronto. Ai, desculpa, tá? Eu tô nervosa, eu tô nervosa, desculpa. Eu dou um jeito nisso, peraí. Não, 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 eu ponho, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Tá bom. Você não está nervosa, Tônia, você anda nervosa há vários dias. Deixa eu ver se você se queimou. Não, não, não precisa. Tá bom, eu ando nervosa. Tô mesmo nervosa e a gente tem falado sobre isso. Eu ando nervosa porque eu tenho uma exposição marcada, tá? Quando você vai voar no seu caso, a primeira vez você fica nervoso. Eu, quando tenho uma exposição, fico nervosa, tá? E cada macaco no seu galho. E por causa disso, você precisa ficar brava desse jeito? Precisa? Eu não tô brava, eu tô irritada. Poxa vida, Silvio. A Olivia tinha razão, sabia? Esse negócio da sua disciplina militar. Às vezes você é uma pessoa muito exigente, sabia? Você já está citando a Olivia? Eu não sei, não. Mas eu acho que já é um sinal. Sinal, sinal de quê? Não, de nada. Deixa pra lá. Bom, eu tô indo pra base. Quero ver se eu voo um pouco pra esparecer. Aliás, é o que você devia fazer também antes de uma exposição. Relaxa. O azul profundo, o silêncio lá de cima. Tudo mais fica pequenininho, sabe? As casas, as pessoas. Os problemas. Beijo. A gente se vê à noite no evento lá da Rua? O que você acha? Eu acho que não. Eu acho que não vou ter paciência pra ir no evento. A gente vai se falando, tá? Ok. Homens, quando querem, são cansativos, hein? Quando querem e quando não querem. Mas não briga com o seu Silvio, não. Ele é um amor. Eu não tô brigando. Eu estou irritada. Tô no banho, tô cheirando café. Que coisa também. Todo mundo. Para o seu amor, eu não tenho tudo. Desde a minha sangria até a minha essência do meu ser. E para o seu amor, que é meu tesouro. Eu tenho minha vida toda toda inteira a seus pés. E tenho também um coração que se muere por dar amor e que não conhece o fim. Um coração que late por você. Assim a gente vai acabar chegando atrasado, né? É, ó, e o Dorival não sai do banheiro? Também. Foi comer tanto bolo. Dá por cima quente, né? De acho no nome. Coloso. Isso aí, ó, é um atraso de vida. Deixa a dona Constância ouvir você falando assim do seu noivo também. Ó, você não pode falar isso não, viu? Ó, Dorival. Ó, você tá assim ainda? Eu não tô nada bem, Thelminha. É, não vai poder ir mesmo, não tem jeito. Melhor é vocês desistirem, né? O quê? Ô, mãe. Eu já tô toda pronta. É inauguração, é festa bonita, tem música. Mãe, eu quero ir. Ó, eu tenho que ir. Seu Tid me convidou especialmente. Aí, ó. O Pinhal, ele, eu vou com ele. Ele cuida de mim. Deixa ela ir, dona Constância. Tadinha, deixa ela ir. Tá, mas ela tem que ficar pra cuidar do Dorival. Não, não por isso, dona Constância. Ó, não se prendam por mim, não. Eu quero ficar aqui, vou descansar, dormir um pouquinho. E depois eu não entendo mesmo essas coisas de granfino. Pode ir, vem pra mim. Então tá tudo certo, né? Uhum. Dorival, eu te adoro, viu? Obrigada. Tchau, mãe. Fica com Deus. Tchau, Pedro. Tchau, Pedro. Tchau. Melhor assim, dona Constância. Eu não tava com vontade de ir mesmo. Pois nesses lugares a gente tem que se arrumar todo igual fosse dia de domingo. Eu não gosto. Com licença, dona Constância. Oh, Deus. Assim fica difícil, né?